Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Cvideos O clima que tá péssimo, a torcida que já não aguenta mais esse desempenho do time Esse momento, essa situação, essa crise que o Vitória vem passando Eu admiro muito aí os torcedores que ainda conseguem assistir um jogo do Vitória Porque meus amigos, que futebol pífio, futebol medíocre Mais do que foi o campeonato todo, nessa reta final o Vitória parece que por conta da pressão A gente tem, especula-se também, salário atrasado, décimo terceiro Então o Vitória debandeou de vez, a gente viu o Vitória contra o América Mineiro Que não fez nada, o América Mineiro sobrando em campo E o que já era de se esperar, o líder do campeonato, um dos melhores times do campeonato Não ia ser nessa partida que o Vitória ia conseguir um bom resultado, ia conseguir sair com um ponto Pra mim, resultado normal, é claro que a gente ainda torcia pra ter um milagre Sei lá, ter um jogador do América expulso, ter um pênalti pro Vitória A gente conseguia aí 3 pontos, 1 pontinho, já conseguia ali ficar um pouco mais de boa, teoricamente O Vitória que vem mais uma vez tropeçando nos seus próprios obstáculos Porque o Vitória só depende dele E a gente sabe que isso é péssimo, quando o Vitória só depende dele A tendência de o Vitória fazer merda é muito grande E aí eu acho que é um momento no campeonato que a gente mais vê a realidade da Série 6 chegando perto da gente Ao longo do campeonato especulava-se, ficava aquela sensação de a Vitória pode cair Mas a gente ainda via como uma coisa distante Já vi muitos torcedores aí dando como certo Eu não dou como certo lá ele Mas eu acredito em milagres, eu acredito que os times de baixo podem não ganhar mais nenhum A Vitória conseguiu aí um empatezinho, uma vitória milagrosa Como foi aí contra o Operário ano passado, aquele gol de Carleto de falta Ano passado não, em 2019, é porque essa pandemia aí, a gente sabe como é E pra mim é isso, contra o América Mineiro, confesso que eu não assisti Eu tava na rua resolvendo algumas coisas, quando eu cheguei já tava no início do segundo tempo Eu assisti uma partezinha lá, mas fiquei ali meio de quebrado, meio assiste, meio não assiste Mas como eu falei no último vídeo, não adianta a gente chegar aqui mais Vim discutir técnica, vim discutir tática, vim discutir desempenho de cada jogador Porque a gente já viu aí, já falou disso ao longo do campeonato todo E o Vitória não evoluiu, o Vitória não melhorou, teve aí a contratação de Mazola Que pra mim foi um dos piores erros aí de Paulo Carneiro nessa gestão No ano passado também, um dos piores erros do ano passado Porque o Vitória com o Rodrigo Chagas ainda teve uma melhora Ainda teve ali uma evolução, por mais que seja uma evolução de motivação Não seja uma evolução técnica, mas a gente viu o Vitória entrar em campo mais motivado A gente viu os jogadores correndo mais e no jogo de sábado, domingo, sei lá quando é que foi Nem sei mais essa porra, a gente viu o Vitória que parecia que os jogadores não queriam correr Parecia que ninguém tava ali brigando pra se distanciar da zona de rebaixamento Parecia que jogador nenhum tava com vontade mais E assim, a gente fica muito puto porque a gente sabe que rola situação de salário atrasado A gente sabe da crise que o clube tá passando, a gente sabe das dificuldades Mas assim, na minha visão, jogador não merece também jogar sem salário Não sou do tipo que o cara tem que dar o sangue mesmo com o salário atrasado Não, trabalhador, qualquer trabalhador tem que trabalhar e receber o salário Mas eu acho que os jogadores poderiam ter um pouco mais de consideração pela torcida Não jogar por dirigente, não jogar por presidente, não jogar por salário E pelo menos fazer o mínimo Não tô pedindo aqui pra fazer uma campanha, pra subir, pra ser campeão Mas eu acho que o mínimo, o jogador fazer o mínimo Pra falar, porra, a gente vai colocar o clube na situação de Série C Que o clube do tamanho do Vitória Valeu! Tamo junto Que o clube do tamanho do Vitória Que tá sempre brigando na Série A A gente vai derrubar o time pra Série C Eu também sei que não é culpa dos jogadores Isso aí já é culpa, a gente sabe, de presidente e das outras gestões Isso aí já sabe, já é um discurso batido aí Mas eu acho que o jogador podia fazer o mínimo Como fizeram ano passado, o mínimo pra não rebaixar o time Eu acho que eles poderiam pensar também um pouco mais na torcida Que é quem mais sofre, não é dirigente que sofre Não é presidente, é a torcida que sofre Então eu acho que poderiam fazer aí o mínimo pra não rebaixar o Vitória Que só depende dele A gente sabe que a maioria das vezes que o Vitória só depende dele O Vitória não consegue entregar resultado em campo Mas eu acho que isso é um fator que ajuda psicologicamente também Saber que só depende dele É um fator que já pensa, pô, só depende da gente Então vamos dar um gás aqui em campo Enfim, fazendo a pausa aqui Pra divulgar o trabalho aí do meu amigo Menino do Textão Pra quem acompanha o canal aí das antigas Lá no início do vlog Sempre colando aí comigo, Menino do Textão Começou um canal agora, né? Tô ajudando ele aí, fortalecendo A gente tá sempre conversando, trocando ideia E venho aqui divulgar pra vocês o canal Canto Rubro Negro Onde ele vai fazer análise não só dos jogos Mas também análise aí do mercado Análise aí um pouco mais técnica do futebol É alguma coisa aí que pessoas até me cobram Não pode ser vídeo, sua análise é muito rasa Mas aqui a gente fala como torcedor Fala o que acha mesmo e foda-se E aí pra quem quiser uma análise mais técnica Uma coisa mais... Leonardo, ele já fez cursos Diversos cursos aí relacionados à gestão de futebol Então ele vai saber falar com um pouco mais de técnica E conforme passar aí essa pandemia Com certeza a gente vai gravar mais vídeos juntos Então o Menino do Textão Que sempre me ajudou aqui desde o início no canal Com divulgação Com sugestões Com dicas Então tô retribuindo aí a oportunidade De eu também retribuir o esforço que ele me ajudou a fazer aí No início do canal Então vou deixar aí na descrição Pra vocês se inscreverem e se inscrevam lá E tamo junto O fila da puta aqui continua com a furadeira Certo? Eu tô amanhã São 1h20 É 1h20? São 1h20 1h20 agora E até agora não tava essa furadeira aí Só foi eu dar o rec aí O fila da puta começou com a furadeira Pra você ver meus amigos Que situação do Vitória Mas é isso aí O próximo jogo a gente pega o Havaí A gente tá ali na rabeira da zona de rebaixamento Mas o que me... A minha esperança É que os times de baixo Não consigam pontuar Não consigam vencer E o Figueirense e o Paraná Tão a situação também muito ruim Então eu torço mais Eu seco mais os outros times Do que propriamente torço pelo Vitória Porque o desempenho aí A gente tá vendo que a gente Não vai conseguir pontuar Mas próximo jogo contra o Havaí Até rolou lá nas redes do Havaí Pra quem quiser acessar lá A postagem no Instagram do Havaí Alguns torcedores pedindo Pra entregar o jogo contra o Vitória Pra rebaixar o rival Figueirense Eu acredito que isso não vai acontecer A gente teve em 2014 O Santos Que no último jogo Poderia rebaixar o rival Palmeiras Era só tomar um golzinho nosso Só falar Aquela falha de zaga ali Um toque errado Uma coisinha meio sutil E o Santos venceu a gente Deixou o Palmeiras na Série A Então eu acredito que o Figueirense Que ainda tem uma chancezinha De alcançar o G4 É pouca Mas matematicamente Ainda tem uma chance de alcançar o G4 Não vai entregar Três pontos de bandeja Ainda mais que faltam Cinco rodadas Cinco jogos Eu acredito que Pra O elenco Ainda existe aí A possibilidade do acesso A Série A E é isso meus amigos Situação triste A gente vê cada vez O Vitória mais perto Da Série C Não joguei a toalha Não entreguei os pontos E eu ainda acredito no milagre Acredito que o Vitória Possa ser lá Os jogadores entrarem motivados E falarem Caralho Vamos pelo menos Salvar o Vitória Aqui da Série C E é isso Complicado Cada dia mais complicado Cada dia Torcedor mais desanimado Eu agradeço também A vocês que estão assistindo O canal aí Porque Realmente Se assistir o conteúdo Relacionado a Vitória É muita É muita força de vontade Falei pra Léo aí Que criou o canal agora Eu falei Rapaz O cara pra criar um canal Pra falar do Vitória Na situação que o Vitória tá É porque o cara é Atitude mesmo Então parabenizar aí O Menino Textão Que o canal aí Tem a vida longa E o que precisar Estamos sempre aí Pra fortalecer E é isso rapaziada Acho que falei tudo Mais uma vez Agradecendo a todo mundo aí Que assiste Que se inscreve A gente tá na marca aí Já quase 24 mil inscritos É uma marca muito bacana Pra gente Esse ano Com fé em Deus Se o Vitória melhorar Aí a gente vai Dar um gás Pra crescer cada vez mais O canal E é isso aí Tamo junto Até a próxima Vamos torcer Vamos orar Vamos fazer O que for preciso aí Pra você que acredita Em Macumba Em Deus Em Buda Qualquer que seja Sua religião Faça sua fézinha aí Pra gente não cair Porque meus amigos Se a gente cair Vai ser um ano Complicadíssimo Pro Vitória Beleza Tamo junto rapaziada Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau